A gente está muito feliz de ter conquistado mais esse prêmio para a Serpa, não só para mim, como para a Serpa. É motivo de muito orgulho estar aqui presente, com justas personalidades e ter conquistado mais um prêmio muito importante para a gente. Agradeço a ANSEC, agradeço a todos. Não deixem de experimentar a nova Serpa Gold, o novo lançamento da SEM. Obrigado, boa noite.